44 agora é 44, quero o 44 Nova pesquisa da TV Globo confirma Silvio Mendes vence no primeiro turno com 54% dos votos válidos O povo já escolheu quem vai governar o Piauí para todos Seja quem for o presidente do Brasil É 44! Eu não quero saber de questão nacional A minha missão é cuidar do estado do Piauí que tem muitos problemas E repito, todos com soluções possíveis A questão nacional, qualquer que seja o presidente Se é a Soraya do meu partido A Tebet, do MDB O Ciro Gomes, do PDT O Bolsonaro, do PL Ou o Lula, do PT Eu vou sentar para conversar Foi assim que a gente fez aqui Eu fui prefeito quando o Lula é presidente E nunca tive problema nem dificuldade para fazer o que precisou fazer Gestão pública se faz assim Unindo independência e experiência O teresinense se lembra bem e sente saudades Na época de Firmino e Silvio Mendes Respeitar as pessoas como elas merecem E cuidar das pessoas como elas precisam Sempre foi prioridade Então você pegava uma favela Com todas as dificuldades E você fazia habitação Saneamento Rede de energia Rede de esgoto Escolas Crestes Então você transformava literalmente Uma favela num bairro Decente Isso foi do Firmino E nós naturalmente continuamos com a mesma lógica Inclusive serviu de experiência para o Lagoa do Norte Que foi feito por nós Era vida sem menor infraestrutura Sem energia Sem água Muita lama As casas de palha Então era uma vida muito sofrida A gente não tinha assim uma dignidade em si Veio Chico Gerardo Firmino E foi concluído aqui com o doutor Silvio Mendes O programa Vila Barrio foi um programa aqui que deu dignidade Com a experiência que nós tivemos em Teresina Pelo que fizemos na saúde, na educação, na geração de emprego e renda Eu acho que a gente pode ajudar muito a população E tem muita gente sofrendo que não precisa sofrer É este jeito de governar com amor Que Silvio Mendes vai levar para todo o Piauí Primeiro, o Piauí vai ter orgulho do estado que mora Segundo, a educação vai educar Na educação, Silvio Mendes vai dar bônus no salário dos profissionais E criar bolsas de incentivo para os alunos A saúde permitirá acesso a todos Preferencialmente a quem não tem plano de saúde Na saúde, Silvio Governador vai fazer maternidades Equipar hospitais já existentes Investir em telemedicina E fazer concursos públicos para contratar mais profissionais O atendimento será mais rápido e mais humano Nós vamos poder botar cadeira na calçada Porque a segurança vai garantir a sua proteção Na segurança pública, Silvio 44 vai investir nas polícias na capital e no interior E aumentar o número de policiais por meio de concursos públicos A convocação será imediata Então parece sonho, parece impossível? Não, isso é obrigação de estado Quando você não rouba, quando você não desvia, quando você não mente, não engana, você faz Não é malandro, não é Não é menino, não é Sabe qual é, qual é, qual é Silvio 44 Silvio Mendes 4, 4 O Piauí já decidiu que vota E quem já fez muito E vai fazer muito mais Silvio Mendes, governador Quarenta e quatro Quarenta e quatro